Eu tenho um produto da Old School, que são os box de Saturno, mesma coisa, um produto pirata, é uma reprodução, foi gravado em máquina, não foi gravado em casa, tá bom? Esse box aqui contém seis jogos, seis jogos, Shiny Wisdom, mano, não é fácil escrever, né? É tão difícil. Vandal Hearts, Shiny Wisdom, na boa, é seis RPG bosta. Tá aqui, ó. Seis RPG bosta. Tem que gostar muito de RPG pra gostar disso aqui, irmão. R$220,00. Coloca aí, ó, meu box. Seis RPG bosta, R$220,00. Não, não é bom, não. Não tem como isso aqui ser bom. Quem escolheu isso aqui não manja absolutamente nada de videogame. Quem selecionou isso aqui, mano, esquece. Não, não, assim, o cara fez pra ele porque ele gostava que ele comprou esses cartuchos piratas, CD pirata lá na época, e o cara é a quatro e já é. Foi o Gilão, os caras. Tá ligado? Foi o Gilão. Vamos lá, ó. Esse aqui. Esse aqui é o Arcade Collection, tá bom? Arcade Collection, Grand Frontier, e Magifite, Polihula, e o Wonder 3. Esse aqui são jogos bons. Esse box aqui não tá escrito, mano. Qual que é o número do box? É o Arcade, box arcade. Outro cara, outro cara. R$220,00. Pra quem é novo na live, não vai entender nada. Esse aqui vocês vão ter que colocar o valor. É eu. Aqui não se cria, né? Pessoal, os mais velhos ensinando os mais novos. Tony Hawk se cria na minha live? Não. Os caras já... Não se cria. Tá queimando largado os caras. Não, não. É que tá queimando largado o cara. Quem estava... Quem estava na live de dia, sabe quanto eu paguei. Agora, ó, eu não vou abrir, eu vou oferecer, não vou mostrar, porque eu tenho interesse em ficar com o produto. Vixe, falou a palavra-chave. Retroid Pocket. Também vem da China, galera. É um esquema lá, né? Ó, vem o casezinho dele, oficial, aqui. R$1.200,00. Desistiram semana passada, ó. Ah, vai. Semana passada ele foi por R$650,00. Tá desbloqueado. Hoje, R$600,00. Desistiram semana passada, ó. Com Dreamcast, com leitor funcionando. É japonês. Aí você vai falar assim, poxa, tio. Todos os consoles que eu vendo têm controle, amigão. Ele é japonês. Sabe como que você arruma isso aqui? Só um CDzinho de boot de 4 MB. E aí você destrava o Dreamcast. De R$850,00 por R$750,00. Play 5.2. Eu faço o CD. Play 5.2. Beleza. Esse aqui é um Play 5 americano, na caixa. Completinho lindo. Ó. Mano. Ó, se liga, se liga, se liga, chat. Ó o recado que tá na caixa disso aqui. Só o recado já vale, ó. Ligar no transformador cento em dez. Caramba, que letra de médico, hein? Eu até pensei que você ia seguir o outro. Não esquece. Faltou escrever o porra. Tá aqui, ó. Play 5.2. Play 5.2. De R$1.400,00 por R$1.000,00. Vocês sabem por que que tá aqui, se manda a TV? Porque eu baixei ele da live de ontem, porque eu tenho interesse. Eu vou deixar ele ali duas semanas. Vamos vender o tchau. 3K. Na caixa com manual e serial batendo, irmão. E, ó. Pratinha. Desbloqueado. Gamecube desbloqueado. Esse é pra leitura de CDs, né? R$1.200,00. É o de CDs. É. É pra você posseder pirata, hein, Jão? Em duas regiões. R$1.200,00. Num Gamecubes. Telejogo 2. Telejogo 2. Caixa de madeira. Caixa de madeira. R$650,00. Só a caixa de madeira pra você encomendar com o menino lá de Santa Catarina. Catarina lá. Você gasta R$180,00. Mais o frete, né? Então, forra o frete. Não, você não vai pagar a frete aqui, né? Nintendo Switch Lite do Pokémon. 2.100. E eu tenho o Nintendo Switch Lite cinza usado. R$1.400,00. Só peça se você for da Lance. Aceita o desafio Pix em qualquer um dos dois. Até no Pokémon? Até no Pokémon. Mas eu vou fazer a conta. Não. Vai ter que cantar e quero desafio Pix. Ah, não, 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 não. Escreva aí. Quero desafio Pix. Ó. Dactar. Tá com os dois controles com o botão amarelinho. R$520,00. Não vou nem abrir pra ver. Atari frente de madeira. Quatro chaves. Ele vem com os dois pedals e os dois controles. E um joguinho. R$1.900,00. A caixa tá bem judiada. Mas tem caixa. Mas eu praticamente não tô cobrando o valor de caixa aqui. Quer ter um diferente igual o tio? É hoje. Roxinho no Pix. Esse aqui o controle está trocado. Controle é o azul. O azulzinho é degradado. Tá. Valor de etiqueta dele? R$3.200,00. No Pix. No Pix. R$2.200,00 pra levar o rochão. No Pix. R$2.200,00. Acha um rochinho aí, vai. Quem viu a live de manhã viu eu guardar esse aqui, ó. Dreamcast. R$1.400,00. A caixa reprodução. Desbloqueado. R$750,00. Não vou abrir. Tem fila de playlists. E aqui também. E aqui também. Tem mesmo. Vinícius de Souza. Ó, o SEGA CD não foi. Marcos, você tem que cantar esse Pix até amanhã. Por causa do horário. Tá com os isopores aqui, ô Vinícius. Olha esse Play 3 aqui, chat. É só a luva do Infamous, tá? Porém... Porém, o jogo tá aqui. Ele é um de 320 gigas. É as edições especiais. É. É só a luva. A caixa dele é uma cinza normal. Tá? Porém, tá todo bonitão e zerado. Zerado. Não vou abrir. A verdadeira, ele é até mais grossinho. É. 850. Play 5. R$5.000,00 parcelado. R$4.500,00 no Pix. Na Amazon é mais barato. Compra lá e tá tudo certo, irmão. Eu também compro deles pra revender. Tá bom? R$4.500,00. Ou R$5.000,00. Vou comprar na Amazon parcelado em 10 vezes. Vai, caralho! Caralho!